Tem homem que diz que mulher é tudo igual. Esses caras não entendem nada de mulher. Por acaso você é igual àquela modelo da revista? Ainda bem que não. Cada mulher é única, tem seu estilo. É por isso que a Renner escolheu mulheres como você para estrelar seus comerciais. Mulheres que têm fãs em casa e no trabalho, que brilham com uma roupa nova. E cá entre nós, homem é que é tudo igual. Gosta mesmo? É de mulher de verdade. 15 minutos, você acha muito tempo? Eu fico horas alisando meu cabelo. Troco de roupa várias vezes, uma, duas, três. Um, dois, três, tô pronta. O que eu quero mesmo é estar linda, poderosa pra eles. Eu quero me sentir eu mesma. Eu quero é que elas morram de inveja. Você tem seu estilo. A Renner tem todos.